Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar ensinando como você vai remover a senha do seu celular Você que já está aqui cansado de sempre vir aqui e ter que desenhar sua senha Vou estar ensinando um passo a passo de como você pode remover ela Primeiramente pessoal, você vai estar acessando as configurações do seu celular Aqui em configurações, você vai acessar a senha e segurança Aqui como você pode ver aqui em senha e segurança, ele dá todas as opções de senha no seu celular Mas como eu uso só bloqueio de tela, você vai vir aqui Você vai desenhar a sua senha E como vocês podem ver, já passa aqui embaixo, desativar bloqueio de tela Você vem, clica nela e pronto pessoal, já está desativada a sua senha Descer, vem aqui, é só deslizar agora E é isso pessoal, se você gostou do vídeo, espero ter ajudado E seu like, tamo junto